Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o vídeo para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. Marcinho, vamos jogar sim, depois a gente joga de novo, beleza? Lobo Soliar. Oi. Deixa eu ver. Faxi 78YT. A gente joga depois junto sim, beleza? Eu estou respondendo em vídeo mesmo para vocês, beleza? E aí galera, vamos para mais uma partida aqui de... Esse tutorial aqui, ele fica mostrando, né? A gente podia fazer o tutorial, hein? Deixa eu ver, tem do Hunter e tem do Survival. Acho que a gente podia finalizar esse tutorial aqui, será? Vamos jogar. Vamos jogar, depois eu vejo aqui. O que é isso aqui? Ah, o total de experiência que eu tenho. Legal pra caramba. Vamos ver se tem como a gente convidar alguém. Ninguém, a gente não conhece ninguém, então... Bora começar. Vamos ver aqui, né? Bom, vou colocar que eu estou preparada. Então, Miguel Ruto que vai ser o monstro. Oh, Kauan, dá ok aí. Você tem 6 segundos, Kauan. Vamos lá, Kauan. Vamos aparecer com outras pessoas. Vamos ver aqui. Oi, aqui, sobreviventes. Vamos jogar com o Explorador e vamos descobrir o que ele faz. Vamos descobrir o que ele faz. Quando eu não jogava de Explorador, eu vi que ele estava grátis e coloquei nele. Vamos lá. Galera, pra quem está me perguntando se eu vou gravar Identidade V e se eu vou manter o... Westland, eles vão ser na parte das 18 horas, beleza, no canal. Qualquer coisa eu transfiro ele pras... Pras... Oito horas. Caramba, eu não conheço esse local. Não conheço. Olha, tem um negócio ali. Nossa, o lag está... Não está lagando não, mas o ping está altíssimo. Opa. Volta aqui. Deu um lagzinho aqui. Errei. Ixi. O monstro já me enxerga por aí. O que é isso? Gente, aquele ali que é o monstro. Vocês viram o que eu vi? O monstro. O monstro. Gente, esse lugar é muito sinistro. Eu estou com medo de ficar aqui. Estamos andando. Eu... Isso aqui já foi, já? Parece que sim. Caramba, que ela ali é uma menininha. Opa. Olha o monstro ali. Vocês viram? O monstro está ali, olha. Que medo desse monstro, gente. Peraí, eu tenho que vir para onde? Peraí, para cá? Será? Gente, esse jogo é muito tenso. Vou tentar salvar aquele menino lá. Opa. Corre, filho. Só corre. Só corre. Gente, mas o que aconteceu aqui que eu não vi o monstro? Doideira. O que aconteceu que eu não estou vendo o monstro? Mas ele está atrás de mim, né? Eu ainda vi bem no sofá. Não, o monstro. Parece que o monstro está me perseguindo, né? Tipo... Já era. O monstro me pegou. Vamos tentar mexer aqui para ver se atrapalha o... É, eu estou presa. Como eu mexer aqui, será? A menina vai me salvar. Eita. Nossa senhora. Ele me pegou de novo. Que sacanagem. Monstro mal. Monstro mal. Fui presa novamente. Que triste. O monstro ali. Foge, filha. Foge. Porque... Esse monstro está muito esperto. É, moço. Você está pedindo ajuda aí, mas está todo mundo preso aqui também, pelo que parece. Caramba! Que partida recorde que todo mundo vai perder, porque o monstro está pegando todo mundo. Ê, monstro. Você vai me mandar para o espaço. Que triste. Verde. Que triste. Tem como a gente ver. Vamos ver a partida. Só tem ela. O problema é que só ela não vai conseguir abrir todos os... Ela não vai conseguir, né... Descriptar os negocinhos lá para poder abrir o portão. Gente, o monstro fica invisível. Que doideira. Esse monstro é muito foda. Que doideira. Que doideira. O monstro forte é pra caramba. É duas pessoas. É duas pessoas parece que... Ele conseguiu fugir, olha lá. Que legal. Ele conseguiu fugir. Foge, menino. Foge, menino. Foge. Foge. Gente... Esse monstro fica invisível, mas parece que ele conseguiu fugir ali, né? Agora já era. Tá faltando só aquele ali. Tá faltando só aquele ali. Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui. Vai lá, moço. Você consegue. Vai lá. Você consegue. Vai, vai, vai. Você consegue. Força. Força. Isso. Foge. Força. O... Me desculpem. O... O monstro pegou de novo. É, se você quiser fugir, você vai ter que ser sozinha a abrir tudo. Pena. Mas partida já era. Eu não sei o que ele tá pensando. Mas eu acho que ele tá passando um jeito de salvar a menina. Aquela menininha ali. E... O problema é que esse monstro, ele fica invisível. De novo, ele pegou o monstro. Ele é perseguidor mesmo. Ele persegue. Se ele te pegar, ele pega você de volta. Pega você de volta. E pega você de volta. Ele não deixa você fugir, não. Que monstro louco. Psicopata. E já era. Sobrou só esse aqui. Sobrou só ele. Queria te falar, não menino, mas... E já era. Ah, por que que ele foi por aí? Não entendi. Foi nada. Gente, que legal. Tem como esconder no armário. Olha que doideira. Eu não sabia disso aqui, não. Que tinha como esconder dentro do armário. Eu não sabia. O monstro vindo. Olha. Olha o monstro vindo. E já era agora. Já era mesmo. É... Nós todo mundo perdemos. Parabéns ao monstro fortão que teve aí hoje. Na partida. Galera, curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou dessa vitória. Do monstro. E essa derrota para nós sobreviventes. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui. Tchau. Tchau.